Pra você, na praia, nós dois Sobre o barco da estrela nega rua Areia do mar É tão linda como você toda a rua Na praia, nós dois Sobre o barco da estrela nega rua Areia do mar É tão linda como você toda a rua Areia do mar Areia do mar